Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, vamos falar do Chelsea aí, que tem um acordo verbal com o Koundé, interesse no Lewandowski, os reforços aí na defesa, né, um pouco também sobre a nova compra aí, né, e um pouco que o Tuchel falou hoje de manhã na coletiva dele, né, então tem muitos, alguns assuntos aí sobre o Gallagher, sobre o Armando Broja, como vão integrar na próxima temporada, então vem comigo aí, vamos falar do Chelsea e ver o vídeo até o final. Cara, o Chelsea, ó, é, aqui ó, segundo o Nizak Kinsella, que é um cara muito bem informado de Chelsea, ele fala, o Chelsea quer completar a transferência do Koundé assim que o governo britânico completar, é, acabar com as sanções, né, aí eu vou até falar aqui logo, deixa eu ver aqui, a Premier League já tá perto de aprovar a compra do Toyd Biller, né, é, entendeu, mas ainda tem um negócio importante do Abramovic, junto com o governo britânico. Com a Premier League ali já tá tudo certo, eram as duas aprovações que faltavam, né, a da Premier League e do governo britânico. O do governo britânico ainda vai demorar um pouco mais, porque tem aí um negócio de garantia, porque os caras querem saber se realmente o dinheiro vai pra, pra caridade, porque não pode nenhum centavo pra Abramovic. O Abramovic mesmo quer que esse dinheiro vá todo pra, o que dizem também, né, não tô garantindo, né, quer todo que vá pra, pra instituições de caridade, entendeu, e o governo britânico fica pedindo por, é, garantias, né, que isso realmente vai acontecer, né, E quando, tudo isso aqui terminar, o Chelsea já quer completar o acordo pra contratar o Koundé. Esse amor pelo Chelsea do Koundé, do Tucho pelo Koundé, não é novo. Verão do ano passado, eles quiseram muito contratar o Koundé, mas o Sevilla pedia muita grana, entre Chelsea e Koundé já tava tudo acertado, como tá, aqui na matéria fala que ele tem um acordo verbal, né, mas o Sevilla pedia grana, pedia uma grana alta, parece que coisa de 70 milhões em dinheiro, e o Chelsea queria dar 55. E o Sevilla, cara, o Musto lá, os caras são duros na queda, velho. Se não pagar o que eles querem, não sai, velho. Aí aqui fala, ó, é, tipo assim, ó, já, o Chelsea já colocou planos pra assinar com ele assim que as sanções acabarem, né, eles vão perder o Christensen e o Rudiger, né, então, como até falei aqui, a prioridade do Chelsea realmente vai ser reforçar todo o sistema defensivo, não, apenas, não a ala direita, né, mas defesa ali, a defesa esquerda, a defesa direita, né, o Koundé, eu acho que ele pode fazer as duas ali, a central e a direita, o Chelsea também pode perder o Asplicoeta, que pode ir pro Barcelona, o Marcos Alonso deve sair, provavelmente deve vir o novo ala, ou eles vão apostar em algum que volte, o Levy Kohl, ou o Emerson Palmieri, até o Ian Mattson é um nome aí que corre por fora, então, o setor defensivo vai ser, mas ainda tem outros nomes aqui também pra visualizar, né, e o Sevilla tem muito interesse de vender também, o Sevilla tá precisando de dinheiro, tá precisando de liquidez, né, e quer fechar esse acordo antes do dia 30 de junho, pra contar lá nos papéis, pra fechar as contas e também o negócio lá do Fair Play financeiro da La Liga, né, aqui fala, ó, o Sevilla também está interessado no acordo, e mais rápido possível, né, e também, obviamente, pra situação financeira e de achar um substituto pro Koundé, né, é aquela coisa, aí fala aqui, ó, que o Sevilla quer apenas dinheiro e que eles querem mais ou menos 59 milhões de libras, que daria 70 milhões de euros aproximadamente, aproximadamente, né, aqui fala também que o Chelsea deve fazer uma proposta melhor do que fez no verão passado, né, e que o Koundé e o Chelsea tem um acordo verbal, né, e o Sevilla apenas quer dinheiro, por que eu falo isso? Porque o Barcelona é um time interessado, só que o Barcelona queria Dominguez, Dert e outro jogador, e o Sevilla não quis muito, né, e parece que o Sevilla até se interessava, mas queria 3 jogadores e mais 25 milhões de euros, aí o Barcelona falou, não dá, né? Aí, realmente, aí alguns nomes aqui, ó, que foram especulados, né, até vou ver aqui, o cara aqui até resumiu, né, ó, que o Chelsea olhou pras situações do Kipembe, nossa, velho, sério mesmo, Kipembe, Josco Gavardial, esse é bom, defesa esquerda ali, canhoto, José Guimenez, pô, bom zagueiro, Declan Rice e o Tua Menili pro meio campo, e o Cucurela, né, o cara, o Cucurela que foi um dos destaques aí da Premier League, ele falou, ó, é, os jogadores que mais recuperaram bola, né, os laterais que mais recuperaram bolas nessa temporada, Cucurela em primeiro, e o Arnold em segundo, ó, o Arnold evoluindo parte defensiva, e o Tyreek Mitchell do Crystal Palace em terceiro. É bom dar um certo contexto pra isso aqui, o Cucurela jogou muitas vezes de ala pela esquerda, e na grande maioria das vezes como defensor ali pela esquerda, só que ele é um cara muito completo, e até chamou a atenção do City, porque ele faz essas duas, esse movimento de forma muito brilhante, como ele é defesa pela esquerda, quando ele avança, ele fecha muito, muito que, por exemplo, faz o bastonho na Inter, chegando junto ao ataque, fazendo a cobertura, entrando por dentro, homem surpresa, ele encosta ali no ala pela esquerda, geralmente, por exemplo, que tava jogando pela ala pela esquerda, e tava dando muito certo no Brighton, era o troçar, que o troçar era praticamente o meio atacante, que tava jogando de ala esquerda, justamente porque o Cucurela faz essa cobertura muito bem, e é um bom defensor, se você ocupa o Cucurela como um lateral numa linha de 4, como um defensor nessa linha de 3 zagueiros, ou como um ala pela esquerda, ele vai jogar bem, ele vai te entregar, então não me surpreende esse interesse do Chelsea nele, até se fala do City também, tem um certo nível de interesse nele, Declan Weiss e Chouameni, cara, normal ter um interesse, mas não acho que sejam prioridades pro Chelsea no momento, agora, se o Jorginho ou o Kanté sair, eu acho que são dois nomes, vai ficar muito de olho, né, mas a zaga é um setor que realmente o Chelsea deve reforçar, né, Lewandowski, o Chelsea tem um certo nível de interesse no Lewandowski, justamente porque o Lukaku não parece que não vai, não tá engrenando, né, no vídeo lá do Lewandowski que ele fala que ia forçar a saída, já lá eu falava, o Ian Yeager, um repórter norueguês muito ligado também, ali do futebol alemão também, junto ali com a família Haaland, é um cara completo, né, ele falou, abra o olho no Chelsea, abra o olho no Chelsea, mas o Fabrício Romano falou hoje, que a prioridade do Lewandowski é Barcelona, o Xavi já ligou umas duas, três vezes pra ele, e falou, a gente quer você, o Lewandowski já tá se informando, perguntando como é viver em Barcelona, a prioridade do Lewandowski é o Barcelona, só que algumas, o dominó, algumas fichas tem que cair primeiro, por exemplo, o Bayern já tem que encaminhar um substituto, o Barcelona vai precisar vender jogadores, ou aqueles acordos lá de Barça Estúdios, licença e merchandising, o acordo lá com o banco, que vai dar uma injeção de grana, o Barcelona tem que ver tudo isso antes, e até o Bayern ainda, que tem que encontrar, e também dizem na Alemanha, que o presidente lá, o Oliver Kahn, pode até bater o pé e falar, não, você vai ficar seu último ano de contrato, mas se o Lewandowski tá forçando, tá forçando, e o Chelsea e o PSG, são dois times pra ficar de olho, né, eu até tava conversando com o Samuel, do canal aqui, o brother lá, São Paulino, gente boa demais, eu falando, porra, uma troca, o Lukaku e o Lewandowski, eu acho que ainda, o Bayern teria que mandar uma certa grana ainda, por causa da idade, né, o Lewandowski é um cara mais já, né, mas cara, talvez o pessoal mandaria, mandar tanta grana, eu vou ser bem sério pra você, um cara como o Lewandowski, é porque o Lukaku custou 115 milhões de euros, velho, aí é pesado, mas por exemplo, vamos dizer que o mundo normal, o Lewandowski vale, vale 50 milhões de euros, manda o Lewandowski pro Chelsea, o Chelsea te manda o Lukaku, e você me deita aí, mais 30 milhões de euros, você tem um cara aí, que pode jogar anos e anos, com dois pontos criando pra ele, com o Thomas Miller, essa aparelhazinha ali, que funciona muito bem, o Lukaku com mais um, por exemplo, toda vez que o Lukaku jogou milhazinho no Chelsea, foi com o Havertz do lado, quando ele jogava muito bem na Inter, com o Lautaro do lado, talvez encaixe muito bem no Bayern isso, né, mas eu acho que o Bayern, nessa troca, teria que mandar uma grana pro Chelsea, cara, eu acho que o Lewandowski, mais 30 milhões de euros, pelo tanto de anos, que o Lukaku ainda pode render, eu acho que vale a pena, hein, velho, eu acho que vale a pena, mas aquela coisa, a prioridade do Lewandowski, é ir pro Barcelona, e cara, e se o Bayern realmente quiser vender, o Barcelona vai fazer as tripas corações, pra contratar ele, e o Xavi adora o jogador, sobre o Lukaku, o Federico Pastorello, que é o empresário dele, falou, pelo preço da transferência, a gente não esperava, esse tipo de situação, né, eu não quero discutir, escolhas táticas, né, mas é óbvio que teve um problema, já tinha comentado sobre isso no canal, o Lukaku acha que esse esquema de marcar pressão, se doar muito tempo dentro de campo, tirou um pouco do gás dele, pra atacar, é uma coisa que tá se adaptando, né, o empresário dele praticamente confirma isso, né, aí fala que a situação vai ser cuidada, cuidadosamente, né, e tal, mas muito que se diz lá no Chelsea, que talvez ele fique, a chance dele ficar é maior do que ele sair, que dizem lá na Inglaterra, né, é bom deixar claro, tucho sobre o futuro do Broglie e do Gallagher, eles, aí ele fala, eles vão voltar com certeza, eu quero eles na pré-temporada, né, a gente vai decidir na pré-temporada, o que vai acontecer, apenas depende do Broglie e do Gallagher, e como eles se saem, né, cara, até é ofensivo, pra mim, de verdade, é, achar que o Gallagher, né, precisa se matar na pré-temporada, olha a Premier League que ele fez, velho, imoral, o melhor jogador do Palace na temporada, e ainda tem que se provar, não, desculpa, eu gosto muito de você, mas, cara, pra mim, ele tinha que falar, o Gallagher faz parte dos planos da próxima temporada, esse moleque jogou muita bola, e cara, o Gallagher hoje joga mais que o Loftuchic, joga mais que o Ross Buckley, joga mais, por exemplo, o Colvatite é complicado, né, Jorginho, no Jorginho, eu acho que ali é posição diferente, hoje ele joga mais à frente do Jorginho, e o Kanté também, mas, cara, Colvatite, Jorginho, mais que o Sal, o Niguez, joga mais, Jorginho, Kanté, Colvatite e Gallagher, my friends, tem que se provar, o Broja não, aí eu entendo mais, ele teve um tempo muito bom na Premier League, caiu muito agora, até fui pro banco, ele impressionou, na parte boa, fase boa dele, ele, porra, cara poderoso, esse aqui eu entendo, mas o Gallagher, aí não, esse moleque, a única coisa que tem que te provar alguma coisa, é vestir na camisa do Chelsea, um jogo de Premier League, de Champions, então, e o Chelsea, cara, que tava aí tentando contratar o Rafinha, né, e tava até avançado, mas aí veio as sanções aí, por causa da guerra da Ucrânia, e paralisou tudo, né, e agora quem lidera a corrida pelo Rafinha, é o Barcelona, já falei isso aqui em alguns vídeos passados, mas aquela coisa, se o Debele renovar, vamos contratar o Rafinha, e tem o lance do Lewandowski, talvez o Barcelona não contrate todo mundo, e se o Rafinha, e se o Barcelona fala assim, não vamos contratar mais o Rafinha, e se o Rafinha cair no mercado, sem o Barcelona na jogada, Chelsea, Newcastle, Manchester United, não se surpreendam, não se surpreendam, entendeu, tamo junto, é nóis, valeu, falou. E aí, O que é isso?